E aí estamos aqui né, temos aqui a imagem de perfil aqui da rede social que estou criando vamos aqui para feed, aqui no feed temos a parte dos amigos, uma coisa nova temos isso aqui agora que a gente consegue acessar e ver as comunidades que ele faz parte, por enquanto é só isso você pode acessar uma dessas comunidades, pode acessar essa do devfoda e aqui tem a imagem que ele transforma uma imagem de perfil como imagem de capa e você já pode fazer comentários aqui, aqui já tem um comentário do usuário quem roubou meu código, então a gente pode voltar aqui agora, deixa eu voltar um pouco mais temos aqui as outras comunidades que você pode acessar, seleções aqui, aqui também você pode pegar e publicar e aqui quando não tem nenhuma comunidade ele fica com esse ícone piscando aí e aí ele aceita GIF também e quando você não coloca imagem ele fica desse jeito então é isso, estou testando, se você gostou e quiser testar, deixa o like aí, eu vou tentar deixar o link para teste e aí você testa provavelmente quando eu reiniciar o servidor e lançar alguma novidade você vai perder a conta mas para teste já dá para fazer e aqui é isso aí tem aqui a página de publicação aqui ainda não publica fotos, pode adicionar amigos, pode procurar uma comunidade e ao procurar você já adere eu tenho que criar a parte da procura de amigos e da procura de comunidade para ele localizar tudo tem que fazer a questão da árvore de conexão para trazer aqueles amigos que são amigos dos seus amigos ou que tem o mesmo interesse do que você tem e aí eu vou trazer eles e por enquanto é isso então falou